Pitangueira, de Palmira Vanderlei. Termina agosto, a pitangueira flora, A um bela verde cobre-se de alvura, E antes que de setembro, fim de aurora, Enrubesse a pitanga, está madura. Da flor o fruto é de esmeralda agora, Num topázio depois se transfigura, E, pouco a pouco, o sol destil cora, Dando a cor do rubi à carnadura. A pele é fina, a carne veludosa, Vermelha como sangue, perfumosa, Como se humana a sua carne fosse. Do fruto às vezes roxo, como o espargo, A polpa tem um travo doce e amargo, O sabor da saudade, amargo e doce. www.poeteiro.com Pelo amor, Obrigado.